E aí pessoal, tudo bem? Nossa missão hoje é contra o SAM, o SAM, bom, já já vamos saber né, vamos ter que contatar o JTS na frequência 45, antes disso vamos fazer algumas configurações, mapa preto, poder nada, vamos diminuir o mapa aqui, estamos dando a volta né, para ficar mais fácil a gente trabalhar, vamos configurar o CDU para a missão, offset, três coordenadas o PM, vamos ver aqui, mísseis, tudo já selecionado, Maverick já ligado, o TGP, TGP ligado, vamos configurar desse jeito, esse aqui é para travar o laser, quando chegar a hora vocês vão ver, tem uma mão na roda, bom, JTS na frequência 45, opa, merda, eu sempre erro isso, frequência a 45, vamos perguntar, playboy, 1, 1, this is pig, 1, 1, 1, E10, Delta, Kilo, 0, 3, E2, 好, parece que é um SA-11, Garcia com 7GP, 3, işi, coordenamento gatinha 9, sabemos que e que devemos harmonizar mecanhar, ela vai fazer todo o semelhante, termos Val'recorigine os , são colheiros, galera, 1, cara, 1, tipo 3, soldado Certo. Redo de helicóptero. A nossa coordenada CL667149 O alvo. Vamos dar o nome de alvo. 66, mais sucessivo. Enter. Ele aqui é o 3. Vamos colocar ele ali. 1, 2, 3. Opa, é ao contrário. 3, 3, 3, tá aqui. Vamos dar um zoom aqui. Alvo. 66, beleza. Vai ser rapidinho, pessoal. Missão rápida. Responde. Vem ligar aqui. Baixar o trem. Charnahat longo. Já tá lá. Olha os caras ali. Vamos responder para o JTC. 45. Charlie. Clima. 667149. Final ataque. 0, 3, 0. 0, 4, 0. Final ataque. 0, 2, 0. 0, 4, 0. Copa. 7, 0, 0. 1, 1. Clear para trabalhar. Oi, outras palavras. Meta mutamba nele. O que que nós temos aqui hoje? Olha, o cara já tá apontado pra mim. Parece que ele tem no mínimo uns 4 mísseis. Essa é a antena, não me interessa. Esse é o lançador, me interessa. Esse aqui é o comando. E esses caras que apertam o botão. Nós vamos ficar de olho nesse aqui. Assim que ele atirar, a gente desce. Vamos fazer aquele velho joguinho, gato e rato. Ele atira e eu corro. Quando estiver perto, eu atiro um maverick nele. Vamos colocar o nosso TGP nele. Aqui o laser ligado. O que eu falei naquela hora? Olha lá, marcadinho. Já já ele vai atirar. Tá travando, tá travando. Fica de olho. Olha lá, atirou, desce. Vão mergulhar, vão mergulhar. Desce, amigão. Aqui lá vem o cara. Um brinquedinho aqui. Vamos virar um pouquinho pra cá. Vamos colocar a nossa direita. Sobe o nariz. Pode atirar. Já já você vai ver. Você brinca, eu também quero brincar. Vamos descer o máximo que der. O misto escurriu no chão. É, voar baixo e ficar olhando pra mim, isso é meio complicado, né? Sumiu? Sumiu. Vamos subir aqui. Cadê? Olha lá. Olha lá. Olha ele lá. O cara. Vai atirar de novo. Atirou. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos soltar um flare aqui. Atirou, atirou. Atirou mais dois. Altitude, altitude. Atirou, atirou. O cara tá afim de me derrubar mesmo. Olha lá, o misto vem baixinho, olha lá. Dá pra ver? Olha aí, que eu tô pilotando, né? Pode atirar. Tô nem aí. Já já eu chego aí. Olá, olá. Sobe. Perdeu? Perdeu? Vai atirar de novo. Ih, atirou. Desce, desce. Ok, agora foi o último tiro. Pull up, pull up. Tá vendo o misto? Tô vendo. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Quanta medida. Mais baixa, né? Eu te pego. Ah, opa. Pull up, pull up. Ali, bateu num prédio. Ih, ha. Nossa vida é boa demais. Ali é onde o bispo bateu, olha. Vem aqui, ó. Ixi, errou, mané. Agora é a minha vez. Será que eu tô indo? Agora é a minha vez de brincar. Já que você atirou, 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 não acertou. Agora é eu. Será que eu tô indo? Acho que é fodão, né? Eu sou piloto dia 10, parceiro. Eu sou fodão. Warning, autopilot. Ó, vou ajustar o trim aqui. TGP pra lá. Zerou. Vamos colocar uma verifica aqui. Só ajustar isso aqui. Concessor 2. Vamos ver o que vai dar. Já que ele brincou, agora é nóis, né? Laser ligado. Vamos travar bem na cabeça dele. Beleza. Vamos mandar o nosso maverico bem pra cima dele. Aê, maverico. Vamos travar agora, né? Trava. Travou. Fogo. Próximo. Travou. Fogo. Tinha três, ó. Mais um ali. Trava. Trava. Fogo. Mas é fodão, cara. Mas é fodão, cara. Mas é piloto dia 10. Um morto. Dois morto. E... Que deu outro? Que deu outro? Três morto. Ha-ha! Aê, JTSC. Obrigado. Teg. Um. Um. Três pato. Good job. Você pode departar. Mas é fodão mesmo, né? Modéstia parte. He-he-he-he. He-he-he. 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 Minha filha. Desde quanto sangra contra nós? Vamos zerar isso aqui. Vamos zerar aqui. Vamos zerar. Vamos zerar. Vamos dar só uma voltinha pra ver os difuntos. Calma, amiga. Pera aí. Reduz um pouquinho. Olha lá. Três pato. Três caras que acham que podiam nos derrubar. Hum. Só faltava essa. Sam. Vamos ver aqui. Olha lá. Difunto. Três pato. Três morto. Sam. Bom é Sam morto. Voltando pra casa. Tchau.